Pela sétima rodada da Série B do Campeonato Goiano, a Jatainense entrou em campo no estádio Orapucão para enfrentar o América de Morrinhos. E já no início do jogo, não faltou chances de abrir o placar. As duas equipes perderam várias oportunidades de gol. A Jatainense insistiu no ataque, até que aos 44 minutos do primeiro tempo, em um escanteio, Ricardo Lima subiu para cabecear e abriu o placar para a Raposa. Com a Jatainense tendo vantagem no primeiro tempo, os torcedores se animaram com a possível vitória em casa. Está jogando bem, mas tem que melhorar mais ainda. O que você acha que tem que melhorar então? Principalmente o ataque, está muito frágil. Melhorar muito, o meio de campo está pegando pouco, mas vai dar certo hoje, se Deus quiser. Qual a sua expectativa aí para o segundo tempo? Do jeito que está correndo o jogo, é 3x0 para a Raposa. Essa equipe com o treinador mudou a cara, está muito bem no jogo, tocando bem a bola, posicionando bem em campo. Foi uma diferença muito grande, isso é o que vale um bom treinador. Eu amei o jogo, mas só tem uma coisa que eu fiquei triste, que a torcida organizada não veio. E sendo que tem que apoiar o time, só ganhar não, perder a gente tem que apoiar mais ainda. No segundo tempo, a jataiense voltou com a postura mais ofensiva, pressionando a equipe adversária. Muitas oportunidades de gol foram criadas, até que aos 26 minutos de jogo, em uma jogada de ataque e em uma bola lançada na área, Pavie ampliou a vantagem. O América de Morrinhos em seguida demonstrou reação, marcando um gol com Juninho aos 31 minutos do segundo tempo. Mas não teve saída. Jataiense fechou o placar em 2x1, garantindo mais três pontos no campeonato. E mesmo com a vitória, treinador em elenco reconhece a importância da evolução do time na competição. A gente fazia tempo que queria essa vitória em casa. Infelizmente, não estava vindo antes. Hoje conseguimos jogar, conseguimos fazer nosso jogo. Tivemos alguns percalços ali, alguns sufocos que a gente tomou. Mas faz parte. O importante é a gente ter saído com a vitória, que a gente estava precisando tanto. Acho que a realidade nossa hoje é lutar para permanecer. A gente sabe que está um pouco distante ali, mas temos a possibilidade também de brigar pelo acesso. Está muito próximo da situação da outra. Então, acho que a gente tem que ter, primeiramente, a inteligência de sair dessas zonas de desconforto, como saímos agora, e manter, e tentar buscar o acesso também, que é o objetivo.